Bom dia pessoal, pessoal dos grupos semente doações, pessoal do grupo nidos e ardidos e pimenteiros de plantão, pessoal hoje aqui ó, ontem eu comecei com as surfinhas, aqui tem um rancado de variedades, tem a solar frire, tem a hungarian black, tem várias aqui, aqui aquelas restos de casca de verdura, casca de banana, casca de ovo, que eu sempre peço pra vocês juntarem, juntarem assim, sem deixar, deixa elas secar um pouco, pra depois vocês triturarem elas e misturarem na terra, vai ficar uma terra orgânica, rica em nutrientes pras suas plantas, a casca de ovo contém cálcio, aqui contém magnésio, aqui contém fósforos e ferro, entendeu? Então é o melhor, é o melhor nutriente pras suas plantas, estão aqui ó, tudo orgânico, tudo natural, nada de fertilizante, de NPK, estranho não, eu não uso nada disso, nas minhas plantas, vou plantar mais algumas coisas aqui, já tá preparado aqui os copinhos, hoje eu vou plantar ornamental, essa aqui continua o mistério, continua crescendo, tá aí ó, não sei o que que é isso não, um amigo meu falou que é pimenta, mas vamos ver o que que é, tô achando ela muito esquisita, mas tá crescendo, vamos ver, vou esperar, aqui ó, a oxigenação, sempre que vocês tiver uma muda, não deixe, se possível deixe ela sozinha no vaso, não deixa mais nada junto, é ela sozinha, e tire as folhas de baixo, não deixem batumar a folha aqui não, brotinho, que nascer tudo, vocês tiram tudo, essa aqui é uma pimenta dedo de moça, que tá vindo aqui, essa aqui é uma rocoto, aí ó, já tá, tá fininha ainda, mas já tá peladinha embaixo, essa aqui é uma rabaneta chocolate, também já tá peladinha embaixo, tá vendo, aqui em cima tem umas outras aqui ó, pequenas, que quando, quando costuma chegar desse tamanho aqui, eu levo tudo pra chacra, pra plantar lá, porque aqui eu não tenho espaço, né, tem umas outras coisas aqui, aqui tem uma babosa que lá vai, esplendamente bonita, com a galinha lá no fundo, ali tem umas ali ó, tudo pimenta gente, tudo pimenta, mas quando chega numa certa idade, eu levo tudo pra chacra, aqui hoje eu vou plantar, sementes do meu amigo Cleiton Ribeiro, a caracense, ó, caracense, a mirabilê Santa Bárbara, a Pinquetim de Morunga White, e a Monteiro Lobato, e vou plantar também as ornamentais, que são essas aqui ó, que eu extraí agora e vou plantar, então vou colocar tudo nas estufinhas, depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar as minhas estufinhas, as que já tá prontas, tá ali, e a estufinha gente, ela é sucesso, viu, é sucesso absoluto, viu, pode fazer as estufinhas aí, que agora chegou a hora de plantar, esquentou, a temperatura tá boa, então pode mandar ver aí, que com 10 dias suas sementes estarão estarão nascendo, eu tenho uns kits aí, que eu vou lançar agora nos grupos aí, uns kits cheios de 25 reais, eu quero é espalhar, eu não quero vender não, né, venda não, é praticamente uma doação, tem kit de 25 reais até 50, vai muito da quantidade de variedades, beleza pessoal, vou lançar agora essa semana um kit bacana aí, beleza, é isso aí, no mais, sextou, uma ótima sexta-feira todo mundo, né, e vamos cuidar das bichinhas, lembrando mais uma vez aí pessoal, pimenta gente, pimenta não gosta de água não, hein, vocês não ficam tacando água porque ela murcha, não pode deixar ela murchar no sol, não tem problema não, a noite ela recupera, beleza, isso aí, mais uma dica aí da ribaçaia, molhos e geleia, seu Paulão tá aí.